Será que a gente é lariquenta? Tamo aqui, açaí, milho e queijo Vamos lá passar, vamos ver se vamos dar uma bomba nela Vamos neste vídeo também Muito lariquenta, o Cancho tá calmo Cancho tá se aproveitando Cancho tá calmo Olha o que eu encontrei Eu não acredito, é que eu tive que sair lá de São Paulo pra encontrar essa mulher aqui Mas você é compromissada que tudo Até que enfim, eu tô muito feliz que eu tô aqui com você Pelo amor de Deus Cara, tá tudo na mão do adestrador Tá na mão dele Vamos nos enganar ou não Tá aí Vamos ver o que vai acontecer E a bagunça que vai começar agora Mas não vai ter como acabar hoje E amanhã é segunda-feira A bagunça começa hoje, né amor? Mas você só fica velho amanhã Então a gente vai ter que esperar até amanhã pra comer bolo É, gasto Gasto Você pergava entre a gente Gente, olha como a árvore de Natal da minha irmã Tá linda Não montei a minha ainda Tá tão linda Olha isso A gente quase não gosta de Natal, viu? Tem Noel pra tudo que é canto Deixa eu mostrar daqui O corredor dela Olha lá Deixa eu mostrar aqui Onde a gente pode A gente coloca enfeite Olha A gente põe Noel até no banheiro Que tanto que a gente ama Natal E ela tá acabando de arrumar a casinha dela também Nem acabou de decorar E hoje eu nem fiz o prato preferido dele, né? Ele adora Quando eu faço esse músculo pra ele Então Hoje dei de presente De aniversário Porque eu dou de melhor, né? Comida Adoro dar comida de presente Vó, você virou uma bonequinha De porcelana do Natal Os olhos azuis Gente, isso é fake news A gente não tá em preto e branco Ai, tudo é fake news agora Isso é fake news Ela não tá com rosquinha na cara Isso é fake news A gente não tá em preto e branco F-O-D-E Não F-O-D-A Me checa, Júlia Acredita Tá bem assim, gente Uma chuvinha Agora deu até uma esfriadinha Aí pensei Repensei Aí a casa já tá limpa Não tem nada pra fazer Graças a Deus Aí a gente vai fazer o quê? Tomar um banho E assistir um filme Uma pipoca Que é o que resta Você já voltou marido Você nem foi ainda Só você mesmo Pra você sair aqui No último dia de Rio de Janeiro Cara, você tá entendendo A gente tava tentando se enganar Mas Tentamos, né? Mas A gente tá nessa, né? Vamos errar A gente vai ficar doido De novo É A trofilinha Tá no final A gente vai ficar doido A gente vai ficar doido Que é o que resta Que é o que resta A gente vai ficar doido Que é o que resta Que o que resta O que resta Uma vez Como errou Tantos Fazer Comprete 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 Os Filos Vem B Gente, eu vou ensinar a vocês aqui A melhor batata doce do Brasil Que a Bifã me ensinou lá no reality, gente Ó, ó Coloquei a batata doce enroladinha Sete minutos Nessa papel folha E ó como ficou Ó aqui, ó Zerou Bifão, eu te amo, bifão Ó, top Agora é só colocar um salzinho Descascar aqui e comer Faça na casa doce Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Bom dia! Procura uma corda aí. Uma raga se você quer dançar essa música. Não, não. Deixa eu fazer uma vontade. Tchau, tchau.